Gente, eu já começo o nosso programa de hoje falando do sucesso da promoção Palavra Premiada. Na semana passada foram mais dois ganhadores de novo, empate, o Valsimar Júnior e o Júnior Brito. Eles foram os rápidos ganhadores e postaram a palavra compromisso no nosso fanpage do Amazônia S.A. e ganharam presentes lindos da Imaginário. E você também pode participar. A qualquer momento, neste programa, vai aparecer aí no seu vídeo uma palavra relacionada ao tema empreendedorismo. E você precisa correr lá no programa Amazônia S.A. no nosso Facebook e postar a palavra. Você que postar primeiro vai ganhar, então fique atento. Hoje, o primeiro a postar a palavra, presta atenção, não vai aparecer mais nenhum exemplo aqui que o pessoal se confunde, vai ganhar um presente da água de cheiro. Gente, é um presentão, viu? Então você que está ligado no Amazônia S.A. fica de olho na palavra premiada de hoje. A dica agora é para você cuidar da saúde da sua boca. Porque, gente, o acompanhamento profissional é muito importante desde os primeiros sinais da dentição. E a área da odontologia, que é responsável por cuidar dos pequenos, é a odontopediatria. E olha, orientação dos primeiros cuidados, acompanhamento da evolução dos dentes, são atitudes de prevenção que fazem toda a diferença. E na CAP Odontologia, você com certeza encontra os melhores e mais capacitados profissionais, além de ser uma clínica moderna e muito bem equipada. A clínica CAP Odontologia também tem tratamentos diferenciados nas áreas de implantes dentários, periodontia, ortodontia e ortopedia facial, além das restaurações estéticas, muito importante. Tudo muito bem localizado para te atender de maneira personalizada e, claro, eficiente. Por isso eu convido você, conheça a CAP Odontologia, porque você e a sua família merecem esse carinho. O endereço aparece aí na sua TV. O endereço aparece aí na sua TV.